Na Assembleia tem a palavra a Sra. Deputada Heloísa Apolónia. Muito obrigada Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Como as Sras. e Srs. Deputados devem recordar, já nesta legislatura, de resto como noutras que antecederam, os Verdes apresentaram um projeto de lei com vista a proibir o cultivo e a libertação deliberada em ambiente de organismos geneticamente modificados. Não seria uma coisa propriamente inovadora ao nível da União Europeia, tendo em conta que outros países, por razões de segurança e de aplicação do princípio da precaução, tomaram justamente essa decisão. E nesse quadro, por uma questão de salvaguarda do território, do ambiente, do próprio consumo, os Verdes consideravam que era importante ter tomado esta medida. Infelizmente, PSD, CDS e PS chumbaram esta iniciativa dos Verdes e, portanto, o quadro mantém-se de autorização de cultivo de organismos geneticamente modificados em Portugal, salvaguardando aquelas regiões que, por sua própria iniciativa, se consideraram livres de organismos geneticamente modificados. Bom, neste quadro, os Verdes consideram que, pelo menos, há uma questão que deve ser feita no sentido de salvaguardar os consumidores. Há estudos feitos ao nível da União Europeia que deixam muito claro que a generalidade dos consumidores não aceita o consumo de organismos geneticamente modificados e têm grandes reticências, digamos assim, à generalização desses produtos no mercado e na sua oferta no mercado. Contudo, há uma fragilidade por parte do consumidor que é, a atual legislação determina que só se o produto tiver presença de organismos geneticamente modificados em quantidade superior a 0,9% é que é obrigatória a sua rotulagem. Ora, se o consumidor quiser ficar verdadeiramente isento do consumo de organismos geneticamente modificados, se o produto tiver abaixo de 0,9%, o consumidor não tem essa informação. E, cientificamente, é possível detectar essa presença de organismos geneticamente modificados, porque esta não informação ao consumidor só tem em vista servir as multinacionais do setor agroalimentar e nada mais, mas há aqui um princípio que é prioritário, que é a defesa e a informação ao consumidor. Daí que os verdes venham agora propor que qualquer que seja a percentagem de contaminação, o produto no seu rótulo deve conter a informação de presença de organismos geneticamente modificados. É um direito do consumidor. Por outro lado, há determinados produtos que também não se percebe porque é que a informação não é prestada ao consumidor, designadamente produtos de origem animal, de animais que foram alimentados com reação geneticamente modificada. Porque é que esses produtos de origem animal não hão de trazer no seu rótulo uma informação ao consumidor de que aquele animal foi alimentado com OGM. Portanto, há aqui de facto variadíssimas lacunas na lei que fragilizam os direitos dos consumidores e só tendem a servir de facto as multinacionais do setor agroalimentar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora pelo PAN, Sra. Deputada André Silva. Obrigada, Sra. Deputada André Silva.